Olá humano, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula nós finalmente vamos ver as estruturas de decisão, com if, elif e else. Mais identação. As estruturas de decisão são muito importantes em computação. Isso porque elas permitem que seu código se adeque a diversas situações que você consegue prever. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa, você quer que execute um determinado pedaço de código. Mas se não acontecer essa coisa, você quer que seja executado outro pedaço de código. E isso é muito útil. Em Python nós fazemos isso com if, elif e else. Nós vamos começar pelo if, porque o elif e o else dependem do if. E a sintaxe do if é a seguinte, você vai colocar if, a condição, dois pontos, e embaixo o trecho de código que você quer executar, se essa condição for verdadeira. E por condição eu estou falando alguma coisa que retorna verdadeira ou falso. Então, sempre que a condição for verdadeira, vai executar o trecho de código que está dentro do if. Bom, eu não sei se a gravação está pegando, mas está tocando uma sirene aqui na rua. E eu vou continuar mesmo assim, senão eu não vou conseguir terminar essa aula hoje. Bom, agora que a gente já sabe a sintaxe, ou seja, como escrever o negócio em Python, é bom a gente dar uma olhada em alguns exemplos para ver de fato como é que funciona. Então, aqui nós temos n igual a 10, e embaixo if n igual a 10, ou seja, se n é igual a 10, a gente vai imprimir quem entrou, e de fato ele imprime quem entrou. Já no exemplo abaixo, a gente faz uma conversão de string. Então, a gente vê o n ainda é aquele lá de cima, ou seja, o n ainda é 10, e aí a gente converte o n para string, ele vai valer 10 como string, ou seja, entre aspas, e a gente compara também com 10 entre aspas, 10 string. E de fato ele entrou de novo como esperado, ou seja, a condição é verdadeira, ele executa o código que está dentro do if. A gente também pode testar isso com os operadores de diferente, menor, maior, menor ou igual, e maior ou igual. Por exemplo, dá para fazer aqui, o n é diferente de 11? Sim, porque ele é 10. Ou n menor que 10? Não, ele não é menor que 10. Então, nós temos um sim, um não, e por último, n maior que 14? Não. Então, nós temos um sim, um não e um não. Bom, a gente sabe que o or, ou seja, o ou, ele só precisa que uma das condições seja verdadeira. No caso aqui, uma delas é, então vai entrar no if, e aí ele imprime, entrou. Caso a condição do if seja falsa, você pode precisar fazer um segundo teste, e você vai estar fazendo isso em Python usando o elif. Então, por exemplo, vai ficar mais claro ver do que eu explicar sem nenhum exemplo. Então, n igual a 2, e aí a gente vê, if n maior que 3, se n maior que 3, vai imprimir n maior que 3. Só que o n é 2, então a condição do if é falsa, ou seja, não entra no if. Vai pular o print. E aí, como o if não foi executado, o elif vai fazer o outro teste, o segundo teste aqui no caso. Então, ele vai ver se o n é igual a 2. E sim, o n é igual a 2. E aí ele imprime isso. Ó, mas repara numa coisa, não basta que o if não seja satisfeito para executar o que está dentro do elif. Precisa que o if não seja satisfeito e que a condição no elif seja satisfeita. Então, não e sim, para que o código dentro do elif seja executado. E também a gente pode estar querendo usar mais de 2 testes, 3, 4, 5, quantos você precisar. Então, você pode colocar quantos elifs você precisar. Aqui, por exemplo, o n recebe 3 e aí a gente vê se o n é igual a 1. Não, não é igual a 1. Passa o if. Elif é n igual a 2? Não, não é igual a 2. Passa o elif. Elif é n igual a 3? Sim, é n igual a 3. Então, ele imprime e ignora tudo que está abaixo. Ou seja, o elif que está abaixo. Ah, já vou aproveitar esse código de cima para explicar o negócio. Se você trocasse esse elif desse código por um simples if, o resultado poderia ser diferente. Por quê? Quando você tem dois ifs, eles são independentes. Você reparou que aqui embaixo, quando a gente fez vários elifs, eles estão não encadeados, eles estão na mesma estrutura. Então, por exemplo, se um executar, nenhum da mesma estrutura vai executar. Já no caso aqui de você ter dois ifs, eles estão em estruturas diferentes. Por quê? Porque cada um deles, a definição do if é que ele vai começar uma estrutura de decisão. Então, você tem duas estruturas de decisão começando se você tem dois ifs. Eles são independentes. Ou seja, pode ser, num caso, que a condição de 1 seja verdadeira. Aí executa o código que está dentro dele. E que a condição do if de baixo também seja verdadeira. E aí executa também o código dali. Ou seja, vai estar executando os dois. Coisa que não acontece se você usar o if elif, porque só um deles é executado. Por último, nós temos o else. O else vai estar sendo executado quando nenhum dos caras da estrutura dele tiver sido executado. Ou seja, quando tanto o if quanto o elif, todas as condições dele tiverem sido falsas. Então, não entrou no código de nenhum deles. E aí, em último caso, você executa o else. Então, o else é como se fosse o senão. Você pode testar um milhão de se, senão se, senão se. E por final, se nenhum deles for executado, você coloca senão. Ou seja, nenhum desses casos foi executado. Eu quero executar esse código aqui por causa disso. Então, aqui nós temos um exemplo. n recebe zero. A gente testa n igual a 1? Não. n igual a 2? Não. n igual a 3? Não. Como nenhum dos casos foi executado, a gente tem o else e ele obrigatoriamente vai ser executado. E aí, ele imprime que n não é 1, 2, 3, nem 4. E repara que o else, assim como o elif, ele só vai ser executado se nenhum if nem o elif for executado. Porque eles estão na mesma estrutura. Então, nessa estrutura, só um cara pode ser executado ou um if, ou um elif, ou um else. Nunca mais de um, certo? Pode ser que você tenha uma situação binária, em que você quer saber só sim ou não, para uma condição. E aí, nesse caso, você não precisa usar o elif. Por quê? Porque o elif, ele tem um segundo teste, uma segunda condição. No caso binário, por exemplo, isso aqui é 0 ou 1, você só precisa de um teste. Por quê? Porque se você souber que ele é 1, você sabe que ele não é 0. Então, você, sabendo uma coisa, já tem a resposta da outra. Nesse caso aqui, então, vamos ver aqui. O n recebe menos 3, e a gente testa. n maior ou igual a 0? Não, porque ele é negativo. Então, ele pula. E aí, ele já vai para o else. Se ele sabe que n não é maior ou igual a 0, obrigatoriamente, ele é menor que 0. Certo? Agora, a gente entra no que é conhecido como encadeamento de ifs. Ou seja, você tem uma estrutura de decisão dentro de outra estrutura de decisão. E você pode pôr quantas estruturas dentro da outra você precisar. Vamos para um exemplo. Aqui nós temos uma variável idade, que recebe 25. E o sexo, que é f de feminino. E aí, nós vamos testar. Se a idade for maior que 21, sim, ela é maior que 21, então vai entrar aí dentro. Por quê? Porque a idade é 25. Eu quero imprimir idade maior que 21. Beleza? E aí, embaixo, ele quer fazer outro teste. Ou seja, tem um if dentro de um if. Ele quer ver se o sexo é feminino. Se for, você vai imprimir bem-vinda. Se não, ou seja, else, ele vai imprimir bem-vindo. Por quê? Porque, como eu disse, quando você só tem if e else, é uma coisa binária. Então, se não é uma coisa, é outra. Se não é feminino, nesse caso aqui, está sendo masculino. Claro, não quero entrar em discussões de gênero, mas, por simplicidade, você entendeu o raciocínio. O raciocínio é usado para coisas que a gente julga binárias. Não estou dizendo que o gênero é uma coisa binária, certo? Isso aqui é uma aula de programação, não é nada de humanas, não é nada de opinião. É só Python. E eu dei um exemplo que, talvez, alguém aí ache que tem algum problema, mas, enfim. Está explicado aqui, me ressalva. Foi um exemplo inocente, digamos assim. E aí, então, ele vai testar como o sexo é igual a f, f string, ele vai imprimir bem-vinda. Então, imprimiu idade maior que 21, bem-vinda. Beleza? O else ou o if, ele também vai estar sempre ligado ao primeiro if. Então, quando você tiver, por exemplo, nesse caso, você tem dois ifs, o else que a gente tem, ele está ligado ao if mais próximo dele para cima, que é, no caso, o do sexo igual a f. Isso é feito dessa forma para evitar ambiguidade. Então, se fizesse de outras formas, você poderia ter casos em que você não sabe se esse else, ele é o sinão do if lá de cima, ou do if que está logo aqui acima dele, pertinho. Então, é feito de uma forma a simplificar a nossa vida e, enfim, evitar demais problemas. Quem não teve Python como primeira linguagem, geralmente detesta isso aqui, porque, é uma coisa que a gente não está acostumado, você não tem, tira um pouco da sua liberdade de como escrever o código, que você tem em outras linguagens como c, c++, java, por exemplo. Mas vamos deixar de papo, vamos ver de fato o que é isso. Olha esse código aqui, se tem um if, um igual a um, vai imprimir um igual a igual a um. Repara que esse print, ele não está alinhado com o if, ele tem um espaço entre a borda, onde está o if, logo acima, e onde de fato ele está. Tem um espaço ali. Esse espaço é o que a gente chama de indentação. Então, a gente pode pegar aqui, meio que uma definição de indentação, que é o seguinte. Indentação é o espaço entre a margem e o início do texto num parágrafo. Basicamente, a gente pode dizer que quanto mais próximo da margem, mais acima o comando está. E quanto mais longe da margem, mais abaixo o comando está. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, olhando para esse código, que o print, ele está abaixo do if. Abaixo no sentido de que ele faz parte do if, ele está dentro da estrutura do if. Ou seja, é o tal do código que vai ser executado só quando o if for verdadeiro. Então, esse espaço, ele está mostrando para a gente que esse print está dentro do if. Você poderia, por exemplo, colocar ele na mesma linha, alinhado verticalmente com o if. E aí, tanto faz se o if for verdadeiro ou não. O print vai ser executado do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível, eles são independentes. Agora você pode voltar lá para o caso em que tinha um if, vários lifs e um else e ver qual é o comando que está dentro de cada teste. Ou seja, qual é o comando que vai ser executado caso esse teste seja verdadeiro. E também caso nenhum teste acima tenha sido executado. E aí você vai ver que realmente faz sentido. Já era mais ou menos intuitivo, do jeito que eu estava falando, pelo menos espero que tenha sido intuitivo, qual é o comando que está dentro de qual. E é justamente para isso que se tem a identação como sintaxe em Python, digamos assim. É um jeito de você escrever código Python usando a identação. A identação, ela torna o código muito legível e por isso ela é uma boa prática de programação. Já imaginou se você tivesse, sei lá, 10 linhas de código? Pega lá aquele exemplo que tinha um if e vários elifs. Coloca todos eles na mesma linha. Ia ficar no mínimo uma coisa estranha de se ler. Então é mais ou menos pensando nisso que a identação é usada. Para isso que ela é usada. Não só em Python, mas nas linguagens mais diversas por aí. Com a diferença de que, nessas outras linguagens, como o C, C++ e Java, a sintaxe não é uma coisa... Ah, a sintaxe não, perdão. A identação, ela não é uma coisa obrigatória. Já em Python, ela é obrigatória. Então aqui nós temos if 1 igual a 1 e o print é alinhado com esse if. E aí a gente vai ver que vai dar um erro aqui, porque o Python está falando, ó cara, isso aqui tem que estar indentado. Se esse print está dentro do if, ele tem que estar indentado. Eu tinha dado um exemplo dele estarem alinhados. E repara que naquele exemplo, eu acabei não falando que o if tem que ter um comando dentro dele. Senão vai dar esse erro aí. Então você poderia colocar if, qualquer comando dentro dele e o print fora. E aí, independente do resultado do if, o print ia ser executado. Pode parecer uma chatice esse negócio da indentação. Por exemplo, em outras linguagens você costuma indentar, mas não é obrigatório. Ou seja, não é a linguagem que te obriga a isso. Você faz só como boa prática de programação. Só que o fato do Python usar isso na linguagem, obrigar a fazer isso, faz com que a anotação fique menos carregada. Então, se você for ver um código de C++ ou C, você vai ver que vai ter parênteses, vai ter chaves, vai ter um monte de coisa mostrando qual é a estrutura. E isso depois vai ficando uma coisa muito carregada quando o código vai ficando grande. Então, pensando nisso, é um jeito simples de resolver e unindo uma boa prática de programação que vai fazer com que seu código seja legível tanto para você quanto para outras pessoas. Por exemplo, o meu professor falava que na época dele o pessoal tinha orgulho de escrever um código que ninguém entendia. Hoje, se você escreve um código que ninguém entende, só você entende, isso é um lixo, não serve para nada. Programação é feita em equipe. Você precisa fazer um código, o cara do departamento do lado da empresa ou da universidade vai precisar de umas partes desse código, vai precisar conversar com esse código, então ele vai precisar entender esse código. Portanto, é bom ter a identação sempre em mente e o Python força isso a acontecer. E aí você vai ter uma boa prática de programação, vai se dar bem no mercado, vai se dar bem na academia, enfim, qualquer trabalho em equipe, você vai conseguir se dar bem porque seu código vai estar legível. Se você estiver usando o Jupyter para essas aulas e eu recomendo que você use, porque tanto essas aulas estão para download na descrição, como também dá para você fazer um milhão de outras coisas com o Jupyter, se você estiver usando ele, você talvez não tenha tido problema com a indentação antes. Isso pelo fato de que quando você dá Enter, ele é inteligente o suficiente para saber onde colocar a indentação do seu próximo comando. Então se você tiver um if, ele sabe que obrigatoriamente, para não dar erro, esse if vai ter que ter um comando, então ele já joga na indentação logo abaixo do if. Essa aula foi bem no improviso, está tendo bastante barulho aqui na rua, tem neném chorando, tem cachorro latino e tem sirene de vez em quando tocando. Mas eu espero que tenha sido uma aula no mínimo proveitosa para você, que você tenha aprendido alguma coisa e nos vemos na próxima. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você!